Fala, moçada! Beleza? Tranquilo? Mais um grande tema, a parte sobre petróleo. Assunto, cara, muito normal de ser cobrado no Enem. Muito cobrado. Beleza? Então nós temos que ver todas as especificações. Se você entrar na internet lá e digitar Petróleo Enem, cara, um monte de questões. Um monte. Então é fundamental isso. Tanto é que petróleo vai estar relacionado com a parte de poluição ambiental, certo? Efeito estufa. Sério, professor? Sim, porque petróleo, queima de combustíveis fósseis, liberação de gás carbônico para a atmosfera, aquecimento global. Chuva ácida, beleza? Combustão completa, combustão parcial, que eu já comentei isso com vocês na aula de termoquímica. Então agora a gente começa a pensar de modo geral na química no nosso cotidiano. Combustíveis, precisamos. Da onde que vem os principais? Como que chega o alimento na sua casa? Ah, eu vou lá comprar no mercado. Mas como é que chega o alimento até o mercado? Caminhão. Certo? Aí em 2018 não teve uma grande paralisação? O que aconteceu? Caminhão parou, meu querido. Caminhão parou. Ah, o neguinho começou a se desesperar. Começou a comprar quilos e quilos de fruta, verdura, água para armazenar, para você ter isso em casa, né? Aí teve uma questão política, lógica e tudo mais. Mas, mas em relação ao preço do diesel. Por quê? Porque é eles que levam o alimento para a nossa casa. Indiretamente, mas levam. E é o maior contribuinte para as questões ambientais. Beleza? Vamos conversar um pouquinho sobre todas as características do óleo. Beleza? Que a gente chama de petróleo. Ok? Então, a característica do petróleo, a estimologia, né? Petra, pedra, óleo, óleo. Então, petróleo é pedra com óleo. O óleo que está daí poderia vir. A geografia aqui mostrar para vocês que a rocha é porosa. Beleza? E nesses poros se encontram este óleo. Beleza? Estado físico viscoso, líquido, né? De coloração escura na maioria dos casos, tá? Nem sempre. Ocorrência encontrada nos poros da rocha. Terra firme ou sob o mar. Então, aqui já entra a Petrobras, né? Uma das maiores empresas do mundo. Beleza? E ela que detém da tecnologia para a extração de profundidade do mar. Beleza? Lógico, tem na terra, tem no mar. A gente encontra petróleo em vários aspectos aí. Alguns com mais, outros com menos. Os Emirados Árabes lá são os famosos por petróleo. Assim a gente vê a riqueza deles. Certo? Agora, constituição. Aí que tem que tomar um pouquinho de cuidado. É constituído fundamentalmente por, foi para a linha de baixo, vou puxar aqui em cima, HC. O que é HC? Hidrocarbonetos. Já conversamos sobre isso em vários assuntos aqui. Hidrocarbonetos, além de hidrocarbonetos, nitrogênio, fósforo, enxofre, em outras quantidades. Só que isto aqui é o que tem a maior quantidade, que nos interessa. Isto aqui são contaminantes. Eu já vou comentar com vocês. Beleza? Então, se extrai, não vou deter muito aqui. Vamos conversar com outras informações mais importantes. Talvez a geografia até comente alguma coisa sobre a extração. Nós temos o solo, o cascalho, certo? As rochas impermeáveis. As rochas e o gás natural e o petróleo. Beleza? E geralmente aqui embaixo ainda nós temos, opa, água salgada. Beleza? Por isso é pré-sal e tudo mais. Está aqui uma... Ah, deixa eu puxar aqui, né? Então, do poço à refinaria. E aqui que detém da parte química tão importante assim. Que a gente pode obter inúmeros compostos. Vou colocar algumas dicas para vocês ali, né? Da química orgânica, ela é muito vasta. Dos hidrocarbonetos, a gente pode pôr reações orgânicas ali na refinaria, na petroquímica, nas indústrias petroquímicas. Cara, eu posso fazer qualquer coisa. Desde que tenha. Lógico, essa qualquer coisa pode ter um custo de tão elevado. Eu não posso fazer. Aí tem o parâmetro custo envolvido no processo. É uma questão de produção, tá? Mas eu posso, por exemplo, produzir álcool a partir do petróleo. Por que não? Basta pegar o eteno e adicionar água a ele. Vai virar o quê? O etanol. Beleza? Podemos produzir álcool do petróleo? É, mas é viável? Não, é mais fácil extrair da cana-de-açúcar. Bacana, né? Aqui só, depois vocês podem pausar aí e ler, né? Aí a característica da tecnologia de obtenção de águas profundas. Beleza? Ó, 1.300 metros. Hoje nós temos poços a 7 mil metros de profundidade. Beleza? E quem detém dessa tecnologia? A Petrobras. Vai dar cana? Agora, ó, isso aqui que é o foco da nossa aula agora, ó. Petróleo. Principalmente uma mistura de hidrocarbonetos. Beleza? O que eu faço com esses hidrocarbonetos? Uma destilação fracionada. O que é uma destilação fracionada? As substâncias apresentam diferentes temperaturas de ebulição. Beleza? Aí você vai obter as frações. São várias, inúmeras as frações. Mas as principais você precisa saber. Sai lá em cima. Gás, pode ser GNV, GLP. De modo bem geral, aí vem a gasolina, os óleos. Aí por último vem o quê? O picho, o asfalto. Acredito que essa seria uma visualização importante para você. Vou repetir. Lá no topo sai o quê? Gás, que são dois. O GNV e o GLP. Já falamos sobre isso. GNV é o metano, principalmente. E o GLP é o butano, principalmente. Aí vem a gasolina, que é uma mistura de vários hidrocarbonetos de C5 até C10. Ok? Depois vem os óleos, certo? Óleos pesados, óleos lubrificantes. Aí vem o piche, o asfalto. Lógico, tem querosene, tem óleo diesel e assim por diante. Depois eu mostro para vocês algumas interferências aí. Ok? Agora, dessas frações, eu posso obter outras frações. Tá aqui, ó. Tá? O modo bem simplificado, lógico, não é o completo e nem o mais básico. Acredito que isso é o que me interessa, ó. Entra o petróleo bruto por aquecimento nas bandejas. Cada temperatura tem a sua particularidade. Então, como eu falei para vocês, ó, o número de carbonos até 4 é gás. Depois sai a nafta, gasolina, ó, o C8, H18, lembra? Querozene, óleo lubrificante, óleo diesel, certo? Óleo pesado, alcatrão, piche, asfalto. O resíduo sólido é o asfalto que você conhece. Beleza? Quanto asfalto tem nesse mundo? Quanto petróleo já foi processado? Grande, né? Quanto de poluição o homem já lançou para a atmosfera? Já pensou nisso? Muita coisa, né? Tranquilo? Aqui, do petróleo, como eu falei para vocês, ó, tá? As várias opções, ó, gás de cozinha, gasolina, querosene, óleo diesel. Aqui uma ressalva do óleo diesel. Óleo diesel tem alto teor de enxofre. E esse alto teor de enxofre causa o quê? Nossa, a... É que eu pego estranho aqui na minha caneta, mas vamos lá. A chuva ácida. Beleza? Todos têm um certo grau de contribuição para a chuva ácida, mas o enxofre no óleo diesel é o que tem mais, certo? A parafina, que é hidrocarboneto, vaselina, óleos lubrificantes, o piche, o asfalto, beleza? Tudo derivado do petróleo. Destilação fracionada nas refinarias, beleza? Só que como eu falei para vocês, a indústria petroquímica, ela usa e abusa dessas interferências, ó. Eu consigo produzir plásticos, tecidos, borrachas, perfumes, colas, detergentes, tintas, medicamentos, explosivos, inseticidas, corantes. Tá vendo? E isso, pouca coisa, tá, galera? Se eu trouxesse aqui o diagrama, né, essa subdivisão, faltaria espaço. Eu teria que ter umas três, quatro telas para poder colocar tudo o que pode ser obtido do petróleo. Ok? Agora, ó, outra informação importante. Isso aqui, ó, cai, cai e cai bastante. Vai falar sobre drogas? Não. Kraken é um tipo de quebra que acontece para obtenção, por exemplo, da gasolina. Ok? Por exemplo, vários petróleos têm as suas frações distintas. Um tem mais óleos lubrificantes, um tem mais gasolina, outro tem mais piche e assim por diante. Ou, né, nafta e assim por diante. O que que nós temos que perceber? Que certos países precisam de mais gasolina ou mais, sei lá, né, gás natural. O que que eles fazem? Eles quebram. Aí, então, por isso que isso se torna um pouco mais caro. Por quê? Porque eu tenho que quebrar moléculas. E esta quebra, certo, que a gente usa, você pode pegar uma molécula maior, por exemplo, querosene, por aquecimento, daí tem vários tipos de, né, pirólise e assim por diante. Você quebra e forma quem? O C8H18, que é a gasolina, e mais C2H4, ó, que é o eteno. Que com o eteno eu posso produzir plástico, que é o polietileno. Beleza? Então, são algumas evidências. Então, o que que eu quero que vocês entendam aqui? Marque no seu material. Kraken é a quebra de uma cadeia grande em cadeias menores. Ou, como cai nas provas, uma fração pesada em frações leves. Isto a gente chama de Kraken, fissura, quebra. Como se fosse uma fissão nuclear, beleza? Eu pego o núcleo grande e formo núcleos menores. O que que é o Kraken? É a quebra de uma fração grande, fração pesada, que tem uma cadeia longa, em frações menores. Pode ser duas, três, daí depende do tipo de quebra que ocorrerá ali. Só que é quebra da ligação, não da interação intermolecular. Cuidado com isso, ok? Aí, nós temos a qualidade da gasolina, que a gente chama por índice de octanagem. A gasolina, geralmente, é em torno de 80% o índice de octanagem dela. Isso quer dizer que eu tenho 80% de isoctano e 20% de eneptano. Essa é a mistura mais clássica da gasolina, beleza? Aí, o que acontece? Muitas vezes, essa gasolina é adulterada. Eu lembro, não esqueço disso, que eu vim de uma cidade lá do interior de Santa Catarina, tá? Ah, 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 às vezes a gente fala cantadinho. E os playboyzinhos da cidade, que a classe da minha família é uma classe média miserável, o que eu estou brincando, tá? O que eu... Eu não tinha bicicleta, não tinha nada. Dava, brincava, chutava bola, né? Brincava de betes, essas coisas aí, certo? Eles não, eles brincavam de jog. Garele, na minha época, se tem alguém mais de idade, garele, beleza? Aí, o que o pessoal fazia, não sabia de alterar a octanagem? Eles jogavam bolinha do quê? De naftalina no tanque de gasolina. Aí, como é da mesma polaridade, semelhante, dissolva semelhante, você está aumentando o índice de octanagem. Aquelas garele, eles saiam no gás. Só que o que acontecia, a octanagem, isso é a resistência à compressão do motor. Então, como você altera a batida do pistão, o que vai acontecer com o teu motor? Ele vai explodir, ele vai pifar, ele vai desmontar. Porque a batida é muito forte, como se fosse o coraçãozão. E injeta uma adrenalina, a mesma coisa acontece com os pistões do carro, da motoquinha lá e tudo mais. Então, eles faziam isso porque, né? Quebrou, pai, da outra, beleza? Jogavam fora, a gente ia lá, comprava, dava uma arrumada e andava de garele daí. Ou, jogue essas coisas aí. Então, você pode alterar o índice de octanagem, certo? Só que isso pode ser para pior, pode ser para melhor, beleza? Então, muito cuidado com as adulterações que podem ocorrer, né? A gente sabe que a gasolina tem álcool dentro também, certo? Existe um limite, fora desse limite também chama-se adulteração. Aí o pessoal joga água, solvente, é da copé e assim por dentro. Então, quer dizer, cadê a qualidade? Beleza? Não adianta sair bonitinha a gasolina se depois o pessoal adultera lá, beleza? Tem que ser preso mesmo. Agora, pulha, que é o carvão mineral, depois nós vamos ter o carvão vegetal. Cuidado! O mineral, como já está falando, minério, vai sair as frações gasosas, aquosas, líquidas e sólidas. O mais importante de todas é o coque, que é o carvão, certo? O carvão mineral, que é o C, beleza? Que é usado na cirurgia para a produção de aço. Aí tem todos os processos químicos lá. A fração líquida são os fertilizantes, né? E o gás de rua, que é o metano, o hidrogênio, o CO, entre outros. O mais importante é isso aqui. E o carvão vegetal, que é da madeira, certo? Principalmente a parte sólida, que também é usada como artifício para o nosso churrasquinho de final de semana, certo? Então, as frações são características dessa maneira, jóia? Combustão, como já foi comentado também, né? Aqui, como é só de petróleo, exclusivamente de hidrocarbonetos, os nossos HC. Lembre que eu falei para vocês em uma das aulas. Se não lembrar, busca lá. O que nós temos que evidenciar? A produção de CO2 e água, quando a queima for completa. Aí nós já fizemos a combustão lá do butano, da gasolina, que é o C8H18, e assim por diante. E as incompletas vão produzir CO, que pode matar, porque ele se liga facilmente à hemoglobina. E o C, que é o carvão, a fuligem. Beleza? Aquele pretume no canto de escape é devido à queima incompleta. Tudo isso acontece no motor do carro. Temos queima completa, temos queima incompleta. Só que se você não regula, não faz a lá manutenção, as revisões específicas, o que acontece? Cada vez vai entupindo ali a entrada de oxigênio. Cada vez a tua queima vai ser mais incompleta. Por isso que tem aquela fumaceira, no final queima óleo e tudo mais. Aí vira o sarceiro, velho. Beleza? A mesma coisa acontece com aquecedor a gás. Mesma coisa. Está escrito, não estou vendendo nada de gás, nem nada. Está escrito lá no manual. A gente lê manual. Manual não é para jogar na gaveta lá. É para ler. De meio em meio ano, fazer a limpeza. Por quê? Porque cada vez a fuligem vai impedindo a entrada de oxigênio. Consequentemente a tua queima vai ser cada vez mais incompleta. E se a queima é incompleta, gera menos energia. Então você vai lá no gás e aumenta. Ou seja, está jogando dinheiro fora. Precisa ser de meio em meio ano. Pode ser uma vez por ano. Tá bom? No Brasil que está ótimo. O mais problemático é inverno. Então, sei lá, lá para o mês de março, chama o técnico, ó, faz uma limpeza aí. Porque daí no inverno você vai usar tudo fechado. Beleza? Tudo fechado. Depende da região do Brasil também, né? A gente fala aqui de modo Brasil. Beleza? Mas tem regiões do sul que é muito frio. Aí o pessoal fecha o recipiente, né? O ambiente. E dele queima do gás lá dentro. Queima incompleta, gera monóxido. O pessoal morre. Lógico, hoje em dia isso é divulgado. É muito difícil. Mas eu lembro quando eu entrei na faculdade, alguns aninhos atrás, cara, lia o jornal, abri o jornal, tinha no inverno lá. Porque a gente aqui do sul, Curitiba e tal, a pessoa é encontrada morta no banheiro devido ao gás, mas não é o gás, é o gás carbônico, o noxicarbono, que, né, não tinha para onde ir. A pessoa começou a respirar e, né, começa a ter o sonolência e desmaia e morre ali no local por insuficiência respiratória. Beleza? Então, um problema lá no norte, isso já não vai ter, né, quente, bonitinho, agradável, né, lá faz 32 graus, a pessoa usa cachecol, né, não estou brincando, não é tanto assim. Mas, aqui chega os, sei lá, 12 graus, a pessoa já começa a trimilicar, daí já começa a aumentar o aquecimento aí e os problemas da sua combustão. Então, muito cuidado com isso. Beleza? Aqui, ó, uma das questões. A destilação fracionada é um processo de separação na qual se utiliza uma coluna de fracionamento, acabamos de ver, separando-se diversos componentes de uma mistura homogênea que apresentam diferentes pontos de ebulição, como comentado. Nesse processo, a mistura é aquecida e os componentes de menor ponto de ebulição são separados principalmente pelo topo da coluna, ou seja, topo da coluna, menor temperatura de ebulição, por quê? Menor massa, os mais leves. Tal procedimento é muito utilizado para a separação dos hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto, como está representando a figura abaixo. Então, ó, entra óleo, sai alguém lá em cima, sai alguém aqui embaixo, intermediário. Quem que é lá em cima? O gás. Quem que é aqui embaixo? Sei lá, a parte sólida, o piche, o asfalto. Depois, não sei, vamos ver o que ele vai pedir aqui. Assim, ao se realizar o fracionamento de uma amostra de petróleo bruto, os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Cuidado a numeração, hein? Ó, o 1 está lá embaixo, ó. Cuidado. Quem que é o 1? É a fase sólida. Quem que é a fase sólida? É o gás de cozinha? Não. É o gás de cozinha? É o asfalto? É a gasolina? Não é. Então, só pode ser asfalto, asfalto. Depois, o 2. O 2 lá em cima. Quem que é o 2? É o gás de cozinha ou é a gasolina? É o gás de cozinha. Beleza? Aí, o 3, ó. O 3, daí como eu falei para vocês, aqui vai até C4. Aqui é de C5 a C10. Certo? E depois, quem que é o outro que ele está falando? O óleo diesel. Óleo diesel, C14, alguma coisa. Beleza? Então, a resposta correta dessa nossa questão é a letra C. Tranquilo, né? Então, uma interferência bacana na aula de destilação. Beleza? Então, eles se separam por diferentes pontos de ebulição. Os lá em cima na coluna são os menores. Os que têm a menor temperatura de ebulição são os que têm a menor massa. Metano, CH4, 16. É a menor molécula orgânica hidrocarboneto. Beleza? Depois, né? O GNV, o GLP. GNV é o gás natural. O GLP, o gás de cozinha. Certo? O gás liquefeito do petróleo. Que geralmente é butano, que é o C4. Beleza? Então, C4H10 e assim sucessivamente. Até posso colocar aqui nesse desenho, né? Aqui para baixo aumenta o carbono e assim para baixo também aumenta a temperatura de ebulição. Para você separar os que têm maior massa também, pode dizer assim também, aumenta a massa molar. Porque aumenta o número de carbonos. Se aumenta o número de carbonos, aumenta a sua massa também. Próxima questão. A Petrobras bateu mais um recorde mensal na extração de petróleo na camada de pré-sal. Em julho, a produção operada pela empresa chegou a 798 mil barris de petróleo dia. 6,9% acima do recorde histórico batido no mês anterior. No dia 8 de julho, também foi atingido o recorde na produção. Foram produzidos... Deve ter um número aqui que deve ter apagado, tá? Por dia. Essa produção não inclui a extração de gás natural. Beleza? Aqui faltou um dado, mas vamos ver se vai faltar para a questão. Com base no assunto, na notícia acima, assinale a alternativa correta. Acredito que não vai mudar aquele número ali. O gás natural é uma mistura de gases. Gás natural, gases. Perfeito. Sendo o principal constituinte é o metano de forma molecular CH4. Olha que legal. Beleza? Já é um belo item para ser apreciado. Item B. O petróleo é utilizado somente para a produção de combustíveis e poderia ser totalmente substituído pelo etanol menos poluente. Somente para a produção de combustíveis? E a tinta? E o plástico? E o medicamento? Beleza? Então, essa eu não posso marcar. Letra C. A camada de pré-sal se encontra normalmente próxima a vulcões, onde há milhares de anos o petróleo se originou a partir de substâncias inorgânicas. E detalhe, a camada de pré-sal geralmente é caracterizada pelo soterrar animais, fictoplântons, que com o passar do tempo foram soterrados pressões, temperaturas altíssimas. Pode ser a partir de vulcões, como aqui está especificado, mas os compostos são natureza orgânica. Então, zerado para essa questão. Beleza? Item D. As substâncias que compõem o petróleo são hidrocarbonetos como ácidos graxos, éteres e aldeídos? Não. Hidrocarbonetos é só HC. Então, letra D elimina. Letra E. As diferentes frações do petróleo são separadas em uma coluna de destilação. Opa! Onde as moléculas menores, como benzeno e octano, são retiradas no... Hã? Quem que é a menor molécula? É o CH4. Então, benzeno é C6H6. Então, octano é C8H18. São retiradas no topo e as moléculas maiores, como etano e propano, são retiradas na base da coluna? Totalmente errado. Então, resposta correta mesmo, a letra A. Está vendo? Uma interação bem simples, bem associada à parte do petróleo. Mais uma aí, ó. Considere as seguintes proposições. Primeiro, a propriedade básica associada ao fracionamento do petróleo é o ponto de ebulição. Para você fracionar o petróleo, é o ponto de ebulição? Perfeitamente correto. Deixa eu ver se tem item. Isso. Item 1 é verdadeiro. Então, elimina a letra D. Vamos voltar. Item 2. Cracking, ó. Que eu acabei de falar. É o processo na qual as moléculas do hidrocarboneto pesado se quebram, dando origem a hidrocarbonetos leves. Lembra da minha fala? Você lembra? Está verdadeiro. Então, item 1 e 2 perfeitamente corretos. Item 1 e 2 perfeitamente corretos. Então, não tem o 2 na letra B e na letra C, então já elimina. Olha, voltando. Letra em 3. Metano não é produzido na destilação fracionada do petróleo. Opa. Hidrocarboneto metano não é produzido na destilação fracionada do petróleo. Na coluna não sai? O metano sai. Então, item 3. Falso. Beleza? Não temos na letra A e não pode ser a letra E, porque ele fala que todas estão corretas. E o 3 não está correto. Ele é produzido também. Ok? Item 4. Indústria petroquímica é o termo utilizado para designar o ramo da indústria química que utiliza derivados do petróleo como matéria-prima para a fabricação de novos materiais como medicamentos, fertilizantes e explosivos. Perfeitamente correto. Perfeitamente correto. Então, item 5 agora tem que estar errado. Os rendimentos derivados diretos do petróleo no processo de destilação fracionada não dependem do tipo de petróleo utilizado. Falso, né? Como eu falei para vocês, cada local tem um tipo de petróleo. Certo? Portanto, por que eu faço o crack então? Que é a quebra da cadeia grande formando cadeias menores. Então, não dependem do tipo de petróleo? Não. Eles dependem do tipo de petróleo para obter o rendimento de certo derivado que eu vou utilizar como gasolina, óleo diesel e assim por diante. Então, item 4, falso. Resposta, letra A. Item 5, né? Desculpa. Item 5, falso. Resposta, letra A. Então, essas são as nossas dicas aí, as coerências do petróleo. Lógico, temos que associar o petróleo agora às questões ambientais. Não falei muito porque a intenção era fazer a destilação, mostrar a destilação, quais são as substâncias obtidas pela destilação fracionada. Destilação fracionada, beleza? Já caiu em questões aí que a gente conhece os alunos, ele queria separar alguma coisa e o cara falou destilação fracionada. Perdeu a questão inteira porque era destilação simples. Qual que é a diferença? Na destilação fracionada, a diferença de temperatura e de ebulição é pequena. Na destilação simples, a temperatura é muito distante uma da outra. Por isso que a gente consegue fazer a destilação, por exemplo, da água, do sal, beleza? Água e sal, a temperatura de diferença entre eles é muito grande, né? Qual que é a temperatura de ebulição da água? 100. Qual que é a temperatura de ebulição do sal? Cara, sal de cozinha. Você consegue fundir ele facilmente? Não, é 700 e poucos graus. Seus 800, poucos graus. Então, 100 para 700 é fundir ainda. Você tem que fazer a ebulição dele. Então, a temperatura é 1000 e lá vai pedrada, certo? Então, existe uma grande diferença e isso é destilação simples. Destilação fracionada é pequena diferença, beleza? 20 graus, 15 graus e assim por diante. Então, o foco é nos hidrocarbonetos, beleza? Mas cuidado, tá? Como a relação petróleo-ambiente é forte com as questões de chuva ácida, tem que ter enxofre. Então, a definição de petróleo, já caiu algumas provas, é formada exclusivamente por hidrocarbonetos. Se o corretor colocar como correto, você pode justificar. E as impurezas como enxofre? Se fosse predominantemente hidrocarbonetos, aí tudo bem. Não é que é totalmente só hidrocarbonetos. Tem os seus poluentes, né? Como as suas impurezas, como fósforo, como enxofre e assim por diante. Bacana? Então, muito cuidado com as palavras. Não são palavras, assim, muito específicas. Então, nós temos que cuidar um pouquinho. Bacana? Beleza? Dá mais uma estudadinha aí. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.